Estamos aqui nesta sexta-feira, 29 de dezembro, em Londrina. E aqui uma das esquinas mais famosas, se não a mais famosa. Ali temos a antiga prefeitura. Antiga prefeitura. Aqui o edifício Júlio Fugante. E esse outro edifício aqui, mais moderno, mas não menos famoso. E desse lado, o começo do Calçadão. Ele começa aqui, passando por dentro dessa praça, onde temos o busto de Willi Davis. E lá em cima, o relógio mais famoso do norte do Paraná. O Relojão. O Relojão do Banco Sul Brasileiro, que hoje não é mais o Sul Brasileiro, mas está lá o relojão, funcionando, marcando exatamente. Faltam dois minutos para cinco horas da tarde. Se gostarem desse vídeo, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês.